Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John, estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tio John Fight. E o game da vez é esse aí, Tartarugas Ninjas Tournament Fighter, mas a versão do Mega Drive. A versão do Super Nintendo a gente jogou, é da última vez. Se você não viu, eu recomendo que você dê uma olhadinha nele depois também. Vou deixar o card aí e o link na descrição para você assistir mais tarde, tá ok? Bom, na verdade, esse game tem uma história totalmente diferente da versão do Super Nintendo. No Super Nintendo, a história se baseava em cima de um torneio pago, como se fosse um reality show. E a versão do Mega Drive já é uma coisa envolvendo uma invasão alienígena, tudo mais. Eles viajam pelo espaço. Ele também tem o lance lá dos clones, né? Onde você vai enfrentar todos os clones dos Tartarugas Ninjas e dos seus amigos. E depois vamos ter que enfrentar também o Krang, né? O vilão da história. O vídeo não é de bate-papo, o vídeo é de pancadaria. Vamos lá então? Vambora então. E aí nós temos à disposição oito personagens. Temos as quatro tartarugas, como vocês estão vendo, né? Leonardo, Donatello, Rafael e Michelangelo. E uma galera totalmente nova, que até não tinha nenhum deles no Super Nintendo. Que é o Casey Jones, esse Rei Filé, a April O'Neil e o Sisyphus. Bom, a gente vai jogar hoje com o Rafael, que nesse game é o melhor lutador. No vídeo da versão do Super Nintendo jogamos com o Michelangelo. Mas a que vamos jogar é com o Rafael mesmo. Então, bora lá. E aí, depois de escolher as velocidades e a força do personagem que a gente pode mudar, né? Eu prefiro deixar tudo no modo quatro mesmo, pra não ficar. Porque se você botar muito, você pode botar o personagem muito forte, mas muito lento. Ou muito rápido e um pouco mais fraco, tirando muito pouca energia do inimigo. E aqui podemos escolher também quem vai ser o primeiro inimigo que nós vamos enfrentar. Todos eles serão clones dos nossos, dos personagens do jogo, né? Vamos aqui começar com o BioPlanet. E aí de cara vamos enfrentar o clone do Léo. Como eu falei, vamos enfrentar sempre os clones dos personagens do jogo. Não vamos enfrentar os personagens, né? Pelo menos nessa primeira parte. Opa! Na primeira parte do jogo. Até chegarmos no chefe. A gente vai enfrentar apenas os clones. Au! O jogo também só faz uso de dois botões. Ah! O que simplifica as coisas, pra um lado. Nossa! Ai! E a máquina arranca muito sangue, cara. Uma roubalheira sem tamanho. Na versão do Super Nintendo, quando estamos com a energia piscando, podemos fazer os especiais. E aqui também podemos. Sendo que a execução é um pouco diferente. No Super Nintendo, basta apertar os quatro botões de ataque juntos. Na versão do Mega Drive, temos um comando específico pra cada personagem. Como é nos jogos do Neo Geo, né? Ou dos jogos na época, né? Como Fatal Fury. Entre outros aí, né? E aqui, ó... Temos que ter muito cuidado, porque a máquina arranca um talo de vida fácil da gente. Temos aqui o Rafael, né? Ele tem esse pilão aqui, esse... Esse parafuso igual do Bizon aqui, que é uma apelação só, cara. Ó. A máquina quase não tem muita reação. Mas tem que ter muito cuidado, porque eles arrancam também um talo enorme de vida da gente, ó. Levamos a primeira luta, mas... Agora vamos para o segundo oponente, né? Legal nesse jogo que tem isso aí. Quando você acaba a luta, temos direito a ver um replay, né? Rápido ali da luta, como acontece nos jogos de luta em 3D, né? Uma coisa até, de certa forma, inovadora pra época. E aí vamos para a segunda fase. Spaceship, na espaçonave. E aí vamos enfrentar o clone da April. A April Neil, a repórter, ela também tá aqui na pancada. Esse jogo, ele tem uma coisa de legal, que os cenários, às vezes, tem... Alguns cenários, né? Ele tem mais de uma tela. Esse mesmo, se não me engano, tem outro cenário aqui na parte de baixo. Mas eu raramente consigo acertar, né? Fazer o comando pra fazer... Pra cair lá embaixo, né? Na parte de baixo do cenário. E aqui a gente tá concentrado em vencer a luta, né? Mas, se não me engano, é fazendo um agarrão, né? Com a April é mais fácil. Ela tem um agarrão igual ao do Vega, né? Que você agarra no teto e agarra o inimigo, bate no chão e vai lá pra baixo. Mas é algo muito difícil, muito aleatório de fazer com um personagem que não seja a April, um personagem especialista em agarrão. E aqui o nosso objetivo é ganhar a luta, porque o jogo não é nada fácil. Então, ó... Geralmente esse agarrão dela já, geralmente, cai lá embaixo, né? Mas, dessa vez, não caiu, né? Ó, caiu, mano. Ele viu o que eu falei? Não, vamos brincar, cara. Esse jogo tem especiais, mas é difícil executar eles. Porque cada personagem tem um comando específico pra esses especiais. E o Rafael, ele, se não me engano, é frente... É um magião do Robert com o botão seu, o botão de chamar. E aí vamos pra mais uma luta aí. Planeta da Miragem. E agora é o clone do Michelangelo. Tá vendo? O golpe forte... Olha aí, ó. Minto, é o soco fraco, é o soco. O A é o soco. Você botando pra trás, ele dá fraco. Se botar pra frente, ele dá o golpe forte. É bem estranha essa configuração que a Konami escolheu, cara. Realmente não foi das melhores escolhas que eles escolheram. Pra fazer o botão forte, você tem que botar pra frente. Ai. E no caso dos especiais, eles saem com qualquer botão. Sendo que com o A, ele sai fraco. E com o B, ele sai forte. Ah, miserável. Deixa eu ver se eu consigo fazer o especial dele. Ai, fiz umas... Pegou. É o contrário. É o mais não do Robert pra trás. É trás, meia lua pra trás com o botão de provocar. Faz o especial do Rafa. Tava tentando lembrar. Pensei que era frente, meia lua, mas não. É trás, meia lua pra trás. É bem difícil fazer. Dei uma sortezinha ali. Porque fazer é até fácil. Mas o problema é a máquina aceitar. O jogo, como eu falei, ele não é nada fácil, cara. Esse jogo, né? Como pra quem já jogou a versão do Super Nintendo, é algo completamente diferente, né? Ele é muito diferente. Mas muito diferente mesmo. Desde o layout, né? Do desenho das tartarugas. Os cenários, né? Os especiais, tudo. É tudo totalmente diferente. Ele é um jogo completamente novo. Só tem a única coisa. Igual o nome, na Tournament Fighters. E vamos pra mais um planeta. O planeta gelado agora. Vamos lá? A grande verdade é que esse jogo acabou não fazendo tanto sucesso, né? Na versão do Mega Drive. O pessoal, quando lembra dessas... Opa! Era o Casey Jones. É um personagem chatinho. Ele tem uns golpes chatos. Mas como eu tava falando, quando o pessoal lembra desse jogo, né? O pessoal fala da versão do Super Nintendo. E com razão. Que a versão do Mega Drive realmente não é... Ela não é nem de longe melhor que a do Super Nintendo. É um jogo divertido. Joguei bastante. Joguei até mais. Eu falei isso no vídeo do Super Nintendo. Na versão do Super Nintendo. Eu joguei até mais a versão do Mega Drive. Mas reconheço que a versão do Super Nintendo é bem superior. A versão do Mega Drive. Apesar de eu gostar dessa versão também. E por isso eu trouxe ela no canal. Que é um jogo realmente interessante. O Casey Jones já era um personagem recorrente no desenho da Startup do Ninja, né? Pra quem acompanha. Acompanhava, né? O desenho antigo. Eu sei que tem versões novas desse desenho, né? E ele voltou a aparecer. Mas com um visual totalmente diferente, né? Era um adolescente lá. Meio skatista lá. Ele não usa nem a máquina de jogador de hockey, né? Igual do Jason, né? Caramba! Esse cenário, se não me engano, ele também tem uma parte lá de baixo também. Ai, ai, ó. Isso aí. A máquina fez, ó. Ah! Faz especial, maldito. Matei na sorte. Não tava saindo especial, cara. O mamute congelado lá atrás. O jogo é bonito, cara. A versão do Mega Drive, ela não é feia. É um jogo bonito também. É um jogo bem feito. A qualidade gráfica, o visual dele é muito bom. Para os padrões do Mega, né? Claro. E não é um jogo feio como muita gente imagina ou como muita gente fala, né? Que é uma injustiça, eu penso, né? O jogo, apesar de não ser melhor que a versão do Super Nintendo, ele é muito bom também. Ele é bem divertido. Caramba! Talvez o que tenha faltado nele, talvez tenha sido um pouco mais de trabalho na questão da jogabilidade. Que realmente ele é um jogo meio desequilibrado. Para jogar no Versus, ele não é tão divertido. Porque é um jogo bastante desequilibrado, para ser sincero, né? Mas não deixe isso, né? Ele tinha que ir de conhecer esse jogo. Se tiver oportunidade, experimente a versão do Mega Drive também. O legal é isso também. Cada um tem uma provocação diferente, né? E apesar de não servir para nada... Ai! Não servir para praticamente nada essa provocação. Caramba! Cai, maldito! Ele não pula, cara. O Donatello não pula, cara. Quando a gente joga no Versus Mod, né? Contra um amigo, aí nós não jogamos com o clone, né? A não ser que joguemos com o mesmo personagem. Mas jogando com as tartarugas, a gente vai jogar com os personagens normais mesmo. É uma diferença. Na verdade, não muda absolutamente nada, né? É só o lance aí da história mesmo do jogo. Onde nós enfrentamos apenas os clones, né? Parece que o Krang, né? Fez um clone de todos os lutadores aí, os tartarugas ninjas e os amigos dela, né? Para se voltar contra elas. E esse é um personagem que eu ouvi falar que já apareceu no desenho, mas eu particularmente nunca vi esse Ray Philae aí. Caramba, a magia dele vai andando devagarzinho, cara. Olha, isso aqui é legal, porque ele dá para fazer no alto aquele pirulito dele, aquele torpedo do Bison ali. Tinha esquecido desse detalhe. Muita coisa a gente vai relembrando quando vai jogando, né? Ai! Dá para escapar das magias do cara fazendo isso no alto. Au! Ray Philae. Eu particularmente nunca vi esse personagem no desenho. Mas já ouvi falar que ele existe. Ele já apareceu nos quadrinhos, inclusive, do tamanho, em algum episódio da série. O único que parece, pelo que eu pesquisei, que nunca apareceu em desenho, em lugar nenhum, é o Sisyphus, o Homem Besouro, né? Que tem nesse jogo aí. Ai, me enganhou. Esse Homem Besouro, pelo que eu soube ali, pelo que eu li, né? Pelas pesquisas que eu fiz, né? Antes de jogar um pouquinho o jogo. Ele nunca apareceu no desenho. É um personagem completamente novo. Feito só... Ai! Feito só para esse jogo, né? Cara, e ele está roubado, hein? Cara, deu... A magia para o outro lado. Caramba! Isso! Ah, fez o que eu não queria. Eu queria agarrar, cara. Ah, ganhei. Pelo menos deu para ganhar. E o Planeta Magma, a gente vai enfrentar o clone da gente mesmo, né? Do Rafael. Que é o... Como eu falei, o personagem melhor do jogo. Olha só. E para ele ser o melhor, também o mais ladrão, né? Porque ele tem tudo. Ele tem magia, tem antiaéreo, tem esse parafuso do Bison. Como eu falei, o jogo é meio desequilibrado. Então, o personagem com todos esses ataques, ele não pode... Ele fica muito à frente dos outros. Aqui, ele tem magia. Imagina o Bison se tivesse uma magia, né? Se tivesse, além do parafuso, também antiaéreo. Ia ser difícil, quase impossível ganhar ele, né? Se bem que na versão de Fighter Zero, ele tem uma magia lá, mas ela é bem lenta, né? Ela não é rápida como a do Rafael, né? E também não tem antiaéreo, que é uma roubalheira só, né? O cara fica forçando você com aquele parafuso, mandando magia e depois antiaéreo se você pular. É difícil, né? Ó. A máquina já percebeu o poder do... Ai! O poder da apelação. Só que eu não posso mandar outra... Tá vendo? É alguns problemas ali. A magia, fica duas magias na tela ali, ó. Principalmente pela falta de equilíbrio do jogo, né? Ó. Tem uma hora que chega a ficar duas magias na tela andando ali. A gente manda magia e manda o parafuso do Bizon nele. Tem que pegar tudo. Au! Como é que o cara tira isso, cara? Eu nunca consegui fazer isso que a máquina faz. O cara pular e tirar aquele parafuso com um soco. Como vocês estão vendo, o jogo não é tão difícil, né? Não é tão roubado. Ah! Foi só eu falar. Esse Sisyphus é um do que mais rouba, né? Clone Sisyphus. Ficou ridículo esse nome, né? Ai! Toma! Isso aí é uma espécie de ronda, cara, esse bicho ali, ó. Como se fosse aquele golpe rápido. Ah, não! E rouba, cara. Ele vem andando e rouba, cara. Ah! Ele falou o que eu pensei que ele falou? Vocês ouviram isso também? Ah, tem que ser rápido. Isso, tem que mandar magia ou parafuso. Au! Nossa! Doblecou? Doblequeiou! Doblecamos! Esse é o bicho chato, cara, do jogo. Ele é chato. Matei. Agora é a Vera. Agora é a última. Cenário, né? Como vocês estão vendo, bonito, né? um cenário da selva com aquela aranha ali, apesar de que poderia ter alguma animação, né? Nessa aranha ali, né? Vai ficar melhor um pouquinho. Tô mais sangue dele do que meu. Caramba! Ladrão! Tática da ignorância. Bicho ladrão roubado, mano. E agora vamos para a segunda parte do game, onde a gente vai enfrentar agora os chefes, né? E o primeiro, né? Não é o Rocksteady. Mas parece, né? Um rinoceronte mutante também. E é o Triceratum. Também é outro personagem que eu jamais vi no desenho. Provavelmente foi feito aí exclusivamente para o jogo, né? Mais um personagem criado apenas para o jogo, né? Zerável. E é roubado ele, cara. Eu vou logo avisando. Não tem magia, mas, ó. Essa mordida dele leva tudo, cara. Ah, não dá, cara. Não dá. Apesar dos gráficos serem bonitos, né? As animações serem boas. A gente sente um pouco de falta de vida nos cenários, né? Tudo muito parado, né? Muito morto. Ai, maluco! Ele tá roubando muito, cara. Pelo menos o especialzinho vai tomar. Toma! Matei na sorte. As vezes a gente ganha assim na sorte, né, cara? Mas faz parte dos jogos de luta, né? Ganhar na sorte faz parte. Tem que aproveitar o lance dele e não ter magia. Ah! Ih, ele tem sim. Joga um gás ali na cara da gente. A gente não pode abusar desse golpe, cara. Isso! Cara, ele defende, cara. Ele defende, não pode. Cara, ganhei na sorte agora, cara. Que sorte. E agora vamos pro segundo chefe, né? Que é o Krang. Olha ele aí, ó. Um dos personagens corriqueiros, né? Da série clássica do desenho. E era junto com o destruidor, né? E os vilões do desenho, né? No desenho, eles estavam sempre tentando criar planos mirabolantes pra derrotar as tartarugas e dominar o mundo, né? Trazer o tecnódromo da dimensão X. Ah, é pra terra. Pegou, maluco! Matou, cara! Que sorte! Que bom, ui! O androide do Krang. Vamos lá. Tomara que tenha mais sorte agora também, né? Uh, que bom! Cara, brincadeira, cara. E esse cenário aí, como vocês estão vendo, é mais um que tem parte de baixo, né? Tem a segunda etapa do cenário. Isso! Au, ele tirou com uma pancada. Essa risadinha é feia. Boa! Ah, não fica jogando assim, não, cara. Queria que pegasse um só, cara. Ah, por que que ele pega com chute, cara? Ah, perdi no azar, cara. Vamos pro continue. Vamos embora. Agora vai. Ah, o cara tira o parafuso com um chute abaixado, cara. É muito roubado, cara. Caraca, a magia é dele, irmão. Isso, fica no chão. Isso, fica no chão. Tem que roubar. Matou o bonito agora. Dominei a luta. Agora é o segundo round. Tomara que tenha sorte de novo. Aí sempre dá esse chute em tira, maluco. Engraçado, maldito. Ah, não, 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 não. O que que o bicho joga, cara? Isso. Remesso. Magia. Pega. Pô, pegou pouco, maluco. Ah, foi na raiva, maluco. Foi na raiva, mas foi. E agora a gente vai enfrentar o último chefe do game, que é a personagem que é a mesma chefe final da versão do Super Nintendo. A tal da Karai, né? Só que o visual dela, né, e os golpes são completamente diferentes da versão do Super Nintendo. E pode ter certeza, essa aqui é tão difícil quanto, se não for mais, cara. Cara, ela é muito ladra, cara, essa mulher aqui. Vou ter muita sorte se eu conseguir ganhar ela de primeira, cara. Tentar ficar apelando com esse antiaéreo aqui, maluco. Cara, consegui, maluco. Consegui. E se na versão do Super Nintendo a gente enfrentava ela em cima de um trem, né? Aqui a gente enfrenta ela num dojo. Não sei dizer porquê, né? Um dojo em algum planeta perdido no espaço. Ainda parecendo com um bondinho ali, né? Caramba, do Rio de Janeiro ali, no cenário de fundo. Ah, maldita. Olha como é que ela rouba, cara. Olha como é que ela rouba, cara. Que maldita, cara. Ó, já começou. Meu Deus! Fiz nada, cara. Consegui fazer nada. E pro mais um continue, né? Vamos lá. Ó. Tem que ficar nessa apelaçãozinha aqui, ó. Magia. Ó. Desmessar ela. Ó. Tem que ser assim, cara. Magia. Antiaéreo pra tirar ela do alto. Quando ela pular. Só tem isso. Não tem o que fazer mais. Ah, não deu tempo de carregar. Isso. Magia. Bicho aéreo. Magia tem a cara de novo. Ah, 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 ah. Foi pro espaço. E aí, vamos ver o final do game, né? Como sempre, eu vou me despedindo de vocês. Aproveitando esse momento, quando a gente zera o game, né? Eu vou me despedindo de vocês. É, agradeço a quem assistiu até aqui, né? Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like. Se você não tá inscrito, se inscreva no canal, tá ok? Como vocês viram, o final só aparece na versão do Mega se você jogar no mais difícil, cara. Eu virava, na minha época áurea, né? De jogador, de adolescente, né? Eu virava esse game fácil, cara. No mais difícil, você ainda continua. Infelizmente, as épocas são outras. A idade chegou e eu já não tenho mais a mesma habilidade, né? Agradeço a você que assistiu até aqui. E espero que nos encontremos no próximo vídeo aí, tá ok? Galera, um grande abraço aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON